Música O projeto Palco e FPB no primeiro evento de 2018 marcou o início das atividades da Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Tânia Andrade dando uma amostra de como a professora irá conduzir a sua gestão frente a pasta O início efetivo da minha chegada aqui na Pró-Reitoria de Extensão no campo operacional começa, como você diz, dando essa visibilidade nesse grande estilo dizendo que somos humanos, que somos diversos, que necessitamos valorizar cada diversidade existente e é esse o sentido desse evento hoje Nós não estamos no IFPB para continuar a coisa no marasmo pelo contrário, a gente quer aproveitar tudo positivo já existente a construção, a metodologia que já existe mas implementar os sentidos que nós incorporamos inclusive no conceito da própria extensão O evento contou com apresentações culturais representando por meio da dança as comunidades indígena e quilombola Os remanescentes quilombolas da comunidade Ipiranga apresentaram o tradicional coco de roda, o axé e o maculelê O grupo Clamores Antigos, formado por crianças e jovens da comunidade quilombola mostrou que estão dispostos a preservar as tradições dos antepassados O IFPB antigamente era como uma bolha que a gente só ouvia falar e estava tão longe da gente Hoje a gente vê o IFPB indo para as comunidades essa extensão é de fundamental importância para mostrar o nosso trabalho mostrar como a gente sobrevive lá as parcerias que a gente precisa fazer para o quilombo sair ganhando as instituições saírem ganhando então é muito importante para a gente essa parceria muito mesmo, porque a partir delas a gente vê o quanto a gente está sendo importante nesse trabalho tanto para o IFPB como para as comunidades e trabalhar a nossa cultura, que é o nosso dia a dia é onde a gente finca as nossas raízes e o IFPB está dando essas asas para a gente poder voar Os indígenas da tribo Tabajara apresentaram o Toré como expressão cultural de seu povo crianças, jovens e adultos dançaram em círculos entoando cantos indígenas O cacique da tribo Tabajara, Edinaldo Santos elogiou os esforços da pró-reitora Tânia em integrar cada vez mais o IFPB e a comunidade Ela está de parabéns pelo momento que dá à sociedade uma resposta do que é verdadeira a cultura de raiz que é valorizar a cultura indígena e quilombolas que a gente está vendo aqui um espaço dentro do IFPB que está sendo bastante respeitado e valorizado nesse aspecto Eu queria agradecer aqui o espaço porque através do governo Dilma e governo Lula ele vem ampliando essa inclusão dos índios negros ribeirinhos, assentados dentro das universidades e essa universidade da IFPB ela tem dado um espaço extremamente valioso para o processo de fortalecimento da cultura da raiz mesmo e a gente vê aqui o espaço da IFPB com o nosso jovem, criança e adolescente já começa a se empoderar que é possível sonhar se formar e poder estar trabalhando diretamente diretamente e indiretamente com o seu povo e também estar saindo mais preparado O projeto coordenado pelo diretor Jorge Glauber pretende disseminar arte e cultura através de apresentações, oficinas e debates que serão realizados no decorrer do ano O palco IFPB foi iniciado no campus Cajazeiras em 2014 quando da criação da diretoria de cultura aqui na PROESC nossa vinda para cá a gente pensou que essa ação poderia impulsionar outras ações nos diversos campos do IFPB então a nossa proposta é sistematizar uma metodologia do projeto e possivelmente replicar em outras localidades trabalha basicamente na perspectiva da formação de plateias, na vinculação com os agentes os grupos culturais do território fazendo esse encontro da arte e da cultura com os estudantes Eu como representante da sociedade civil e como gestor do Ateliê Multicultural e com tantos arranjos na qual com o foco da nossa identidade afro-paraibana para mim é muito importante essa parceria e a forma efetiva de contribuir com esse segmento com esse projeto é estarmos com nossos arranjos com o Ateliê de Portas Abertas com todo o nosso coletivo disponível para somar nessa gestão em que a grande importância é exatamente a nossa identidade cultural com essasショiras e a vida pedindo de maneira inclusive aqui a frente e aí ó é Obrigado.